Nunca é suficiente Nunca é suficiente para mim Porque sempre quero mais de ti Eu quisiera ser de mais feliz Hoje, amanhã, sempre, até o fim Meu coração está por teu amor E tu que crees que é muito normal Acostumbrado estás tanto ao amor Que não o crees Eu nunca estou assim Se de casualidade Me deseo dar um pouco Porque eu te quero a ti E tu te vas Jogando a enamorar Todas as ilusões Lagabundas que se deixan Alcançar E eu verás Que eu te, eu te ofrezco O sangue incondicional E tu te vas Jogando en la morra Perderás por as noites Entre historias que nunca tienen final Me perderás Dentro de mis recuerdos Por haver hecho llorar Nunca é suficiente para mim Porque sempre quero mais de ti No cambiado nada A mi sentir Aunque me haces mal Te quero a ti Mi coração está de dolor Como te evita Que se fracture en mi Acostumbrado estás tanto ao amor Que não o crees Eu nunca estou assim Se de casualidade Me deseo dar um pouco É porque eu te quero a ti E tu te vas Jogando a enamorar Todas as ilusões Lagabundas que se deixan Alcançar E eu verás Que eu te, eu te ofrezco O sangue incondicional E tu te vas Jogando a enamorar Perderás por as noites Por as noites Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haver hecho llorar Perderás por as noites Perderás por as noites Te perderás por as noites En historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haver hecho llorar Te perderás Por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Por haber hecho llorar Perderás por as noites